Médicos foram contratados quatro médicos, enfermeiros foram contratados 97 enfermeiros. E para cada um desses cargos e funções foram determinados valores de salários também, que foram apresentados aqui, inclusive os encargos dos salários. Porque essas pessoas, digamos que eu fiz um concurso simplificado com análise curricular, essas pessoas foram contratadas conforme a legislação trabalhista. Elas tiveram a carteira de trabalho, por exemplo, assinada. Ou então foi contratada uma empresa, uma pessoa jurídica, que tem essas pessoas com carteira assinada também. Então quando eu faço a contratação dessa mão de obra, por exemplo, diretamente através de um concurso simplificado, de análise de currículo, por exemplo, e eu assino a carteira dessas pessoas, eu vou ter que, além de pagar o salário delas, ter um custo também com os encargos, e está incluso. E também eu vou ter, as pessoas vão ter direito a férias, como eu falei, foram três anos e três meses. Nesse período aí, tiveram três férias. Férias, décimo terceiro. E depois, no final do contrato, eu tenho que pagar também o recisório. Eu tenho que pagar o recisório dessas pessoas. Tudo isso está incluso no valor.